Senhoras e senhores senadores, essa medida provisória é extremamente importante, urgente, necessária para o Brasil, especialmente para o Nordeste. A medida provisória, inicialmente, institui o crédito especial para atender os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecido, obviamente, pelo Poder Executivo Federal, e cria o crédito para atender os setores produtivos, rural, industrial, comercial, de serviços. E também cria um auxílio novo, emergencial, denominado a Boa Cestiagem, para atender as famílias de agricultores que não são assistidas pelo programa Garantia Safra. A Bahia é um estado especialmente atingido pela seca, provavelmente em números absolutos, o estado mais atingido pela seca deste ano. Uma seca que já se alastra pelo Nordeste inteiro e se caracteriza por ser uma das piores secas dos últimos 40 anos na nossa região. Extremamente indispensável se torna, portanto, medidas do governo para compensar a população, os produtores rurais da nossa região. E é justamente, talvez, por isso que a Bahia foi premiada com a relatoria do senador Walter Pinheiro, competente senador baiano, que melhorou bastante o texto e possibilitou a incorporação dos produtores de outra região, não apenas da região Nordeste, mas autorizou linha de crédito especial para atender os produtores da região Sul, em municípios que tiveram também decretação de estado de emergência, pelas mesmas razões da seca naquele estado. E, além disso, senhor presidente, nesta medida provisória, também estão incorporados na prorrogação para 31 de dezembro de 2013, os prazos, o seu artigo 13, os prazos que permitem viabilizar a renegociação dos débitos do plano de recuperação da laveira calcaueira da Bahia, plano para o combate à vassoura de bruxa, outra importante medida para o nosso estado, prorrogando, portanto, esses prazos até 31 de dezembro de 2013. Pela primeira vez em quase quatro anos de vigência da Lei nº 11.775, teremos um prazo maior que possibilitará a renegociação sem interrupções. Ressalto a importância desse prazo para os produtores, pois ele é mais extenso que a soma de todos os outros anteriormente concedidos para a renegociação desde a sanção da Lei nº 11.775, em setembro de 2008. É claro que muitos problemas ainda prosseguem na renegociação dos produtores do cacau, que não integraram o PESA, que é o Programa Especial para o Saneamento de Ativos, na primeira e segunda etapas, e que não tiveram débitos encaminhados para a dívida ativa da União, a DAO. Eu tenho certeza que novas providências serão adotadas pelo Ministério da Fazenda, que venham a contemplar esse outro segmento extremamente importante da agricultura do nosso estado, por todas as razões, pela importância da produção de cacau no passado e no presente para o estado da Bahia, para o desenvolvimento da indústria do chocolate em nosso estado, mas especialmente quero ressaltar a importância dessa medida provisória para a região do semiárido do nosso estado e a importância do trabalho, o esforço desenvolvido pelo senador Walter Pinheiro, para que nós pudéssemos ter um resultado tão adequado para atender as necessidades, tanto dos produtores rurais, quanto das famílias em situação emergencial no Nordeste, quanto também a situação dos funcionários do DENOX e da dívida do cacau. Portanto, quero parabenizar o senador Walter Pinheiro mais uma vez, meu companheiro de bancada e de luta na Bahia e convocar a todos os senhores senadores, convidar a todos para que possamos votar nessa medida provisória de maneira unânime, apressando a consolidação daquelas providências que o governo brasileiro tomou para proteger a população do Nordeste e os produtores rurais do Nordeste. Muito obrigada.